E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Preparados para a nossa última aulinha de artes antes das férias? Estou até mais animada aqui para a aulinha de hoje e nem é por causa das férias, tá? É porque eu pude matar um tiquinhozinho assim da saudade de que eu estou de vocês na aula online em segunda-feira da Tia Flávia. Eu amei poder ver e bater um papinho aí com vocês, viu? E também estou amando as atividades que vocês estão me mandando, tá? Mandando foto de vocês com as atividades, com os moblins de Tissuru. Estão demais, vocês estão arrasando muito, sério. Quem ainda não me mandou, eu estou esperando, tá? Manda para mim uma fotinha da atividade lá no WhatsApp que eu estou registrando aos poucos a nota aí no sistema da escola, tá bom? Agora, chega de papo furado, vamos para a atividade de hoje. Para essa atividade, a gente vai precisar estar com o caderninho em mãos enquanto vocês assistem o vídeo. Então, eu vou ficar aqui aguardando vocês irem lá pegar o caderno, tá? Estou esperando. Já pegou? Já pegou? A nossa atividade de hoje é um desenho ditado. Então, eu vou estar olhando para uma imagem, né? Para uma obra de arte. Não vou falar qual e nem qual artista, é claro. Dizer o que eu estou vendo ali, cada detalhezinho. E no final, eu vou mostrar qual é a atividade para vocês. Mas vocês só vão poder olhar quando terminarem, tá bom? Não vale roubar. Combinado? Como eu sei que essa atividade, vocês vão demorar um pouquinho a mais para eu poder desenhar, né? Vocês vão conseguir desenhar ao mesmo tempo que eu vou falando. Vamos combinar o seguinte? Eu vou falar de uma vez todas as partes que eu estou vendo aqui. E você vai parando o vídeo conforme a sua necessidade aí de desenhar, tá bom? Então, vamos lá. Começando. Na parte de baixo, tem uma linha reta na horizontal, que vai de um canto ao outro da tela. Um pouco acima, do lado direito, tem uma almofada, bem fininha e não muito grande. Hoje, sentada na almofada, tem uma mulher com as pernas esticadas e cruzadas, até quase encostar no outro canto da tela, lá do lado esquerdo. Essa mulher, ela está com uma folha na mão, escrevendo nessa folha. Perto dos pés dessa mulher, do lado esquerdo, tem um quadro em formato de losango. A ponta dele vai dos pés dela até em cima da tela. Atrás desse quadro, tem duas linhas inclinadas para baixo, na direção do quadro. Desde o canto da tela e a outra é um pouquinho mais para cima. Atrás das pernas da mulher, tem uma mesa com um vaso de flores em cima. E uma pessoa debruçada sobre essa mesa. Só que essa pessoa está atrás da mesa. Ó, tem uma mesa, tá? Com um vaso de flores em cima. E atrás dessa mesa, debruçada sobre ela, sobre a mesa, tem uma pessoa. Embaixo da mesa, tem uma meia-lua virada para cima. Atrás da pessoa que está debruçada na mesa, tem um lençol esticado como se fosse uma cortina. E atrás dessa cortina, tem uma janela. E aí, como é que ficou essa obra de arte de vocês aí? Nossa, eu estou morrendo de curiosidade para saber. Quem conseguir, quem terminar e quiser postar uma foto lá no Instagram, marcar a escola, me marcar para eu ver como é que ficou, eu vou adorar. Tá bom? Então, como prometido, depois que vocês finalizaram aí o seu desenho, Desenho, a obra é uma obra do artista chamado Picasso. O nome dessa obra é Interiores. E ele fez essa obra em 1935. E a obra é essa daqui. E aí, como é que ficou de vocês? Ficou parecido? Agora vocês podem pintar de vocês. Não vale roubar, não vale fazer outra, hein? Eu quero ver essa daí. Pintem aí, bem bonita de vocês. E finalizem aí, tá o toque de vocês aí, a obra, tá bom? Então, ó, boas férias, um bom descanso para vocês. E em breve a gente retorna, tá bom? Um beijão e até lá!